Hoje, assim diz o meu Deus pra você, eu sei que a preocupação é muita, eu sei que a vontade de parar é muita. Esteja vigilante, não desista de saber o que eu quero de você, não desista de buscar a minha face, não desista de se quebrantar aos meus pés, eu vou levar você a dias de vitória, eu vou levar você a lugares altos, você experimentará a minha vontade para a sua vida, filho. Não pare de clamar, ainda que pareça que as águas estão mais barulhentas, erga o seu clamor, clame a mim, diz o Senhor, eu vou te responder. A comunhão comigo purifica a sua alma, a comunhão comigo traz vida ao seu coração, motiva a sua vida a orar, A comunhão comigo gera um fervor santo. Ela vai negar desejos indignos e vai bloquear a busca de objetivos egoístas. Uma alma desorientada não consegue caminhar comigo. Isso acontece quando você negligencia a comunhão. Então levante as suas mãos e clame a mim, eu responderei, eu te ungirei. Por Acalabaxarabacai Deus quer abençoar a tua vida. Se você crê, deixa o seu amém aqui embaixo. Se inscreve no canal para você receber as demais orações. Ativa o sininho e deixa o seu nome aqui embaixo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.